Leonardo Gonçalves já está posicionado e vai trazer a informação sobre uma quadrilha. Uma quadrilha suspeita de tocar o terror, executar, jogar corpo e mata, um negócio absurdo, um povo perigoso, né Léo? Boa tarde. Oi Branquinho, boa tarde pra você e a todos que acompanham o Balanço Geral nesta sexta-feira, é isso mesmo, viu? E essa investigação começou quando um corpo foi encontrado numa estrada vicinal na região norte da cidade. Quando a polícia chegou até o local, o SAMU foi acionado pra verificar a situação do corpo e foi constatado que tinham marcas de lesões e também o corpo estava amarrado. Diante disso, a polícia técnico-científica foi até lá, fez o trabalho de perícia, o corpo foi recolhido para o IML, identificado e a polícia começou a investigar esse grupo que estava agindo na região norte da cidade e prendeu em flagrante três pessoas suspeitas, então, de terem praticado esse crime. Além disso, elas são suspeitas de outros crimes na delegacia, na central de flagrantes. Um dos suspeitos disse que essa morte teria acontecido porque essa vítima, ela teria tentado estuprar uma pessoa que estava numa boca de fumo, num ponto de tráfico de drogas. Daqui a pouquinho, eu vou trazer mais detalhes desse caso com o delegado do G.I.H. Vander Coelho, que vai contar como tudo aconteceu e como que a polícia chegou até esses três suspeitos, Branquinho.